E aí A gente perdeu esse livro Meu mouse vei Meu dorão Ele só tá funcionando fora da tomada E fora da tomada não dá pra me usar ele Tô tentando Ah, continuou Tirei o adaptador do mouse e coloquei em outro Outro USB Tá um Razer cara Tô choque, se eu mandar dinheiro pra você comprar o mouse Pra mim, vai de chegar Dá mano, mas não vale a pena cara aí é mas foi o mouse fodão aqui que é barata e tu vai mandar dinheiro para ele comprar para você porque os Estados Unidos e pensa comigo mano oi tu vai mandar pera aí poxa explicar se vai mandar vai ser convertido no valor é as vezes comprena aí tem que pagar frete é tem um frete tem um waypodado é o Apple já compensa tipo móvel lá é 20 dólares você teria que mandar um 100 real para a hora de comprar então sendo de boa mas por hoje é que rgb aí sem fio eu ganhei um colega meu ganhei ele o monitor ia ganhar um teclado mecânico aí eu não falei eu tô sozinho aqui alguém vem comigo aqui ó com certeza mano todo mundo eu vou eu vou amor bota o robôzinho aqui amor não amor para trás para trás vida a gente tá defendendo a gente não precisa trocar tiro bota o robôzinho aqui ó bota o robôzinho aí agora corre sai daí dólar não dá cara não deixa o robôzinho fazer o trabalho sozinho eu acho que é B tá normalmente é sempre B olha aí olha aí não tem nada de B ainda não é meio pode tá costa é meio pode tá costa não é robozinho robozinho atirou aqui em que tem bem B não desceram minhas câmeras como vacilas bem costa aí costa aí costa costa 60 pena por favor nem pensar arma do cara o jogador do robô tá aí vai plantar Nossa nós é muito a pelão pensando que está em vão para a esquerda mesmo ela tuta na esquerda deixa eu votar não eu vou ensinar os negócios para ele quem eu Thiago B tá lá vai ver eu sou de esporte da A mas a B eu só sei os básicos é economizar é economizar tá vamos economizar ninguém compra nada não compra nada aqui ó então amor vai não onde vai no que você comprou e clica com o botão direito do mouse que ele devolve um dia vem aqui ó nesse canto não vem para cá vamos defender essa aqui em choque saco recarregando acabou a folga isso agora bota o robô vem cá ela foi outro lá pode ir pode ir já porque Thiago se eles vão cá céu tô ouvindo barulho aqui e você mata tô ouvindo aqui hein não dá cara nossa cara eu sou muito burro ó vem é é cara eu tô trocando tiro e tô andando no tempo tchau você atrapalha muito olha só que cara cuzão melhor quer tirar o ô gente eles estão tudo a eu disse morreu todo mundo mesmo esquema tava Thiago eu tô vendo que essa partida eu vou me dar bem jogando que parte vou bem quer que eu voar com você voar com o amor vem cá amor bota o robôzinho bem aqui ó para nós ó vem cá bota o robôzinho bem aqui assim ó bem no meio bem no meio porque a gente pega as duas entradas isso não é era para você coloca bem aqui ó aqui ó aí mesmo atrás mesmo logo agora prepara que os caras vai entrar aí vem 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 tá só bisseu só bisseu pessoal eu tô vindo de um choque ai meu Deus não deixa eu matar eu não quero tô correndo vem vem pega 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 nossa cara você deixa eu me matar aí era bastante mapa aqui eu já sei jogar tá ligado de ruba é essa parada aqui ó Thiago amor vem mor vem comigo amor vem comigo coloca aquele aqui ó vem comigo bota o robôzinho bem aqui ó bem aqui ó bem aqui ó em cima e lá agora não dá cara não deixa o robôzinho fazer o trabalho isso você quiser ficar aí para ficar olhando o amor o cara tá batando muito fácil acho que tá de raque em convidando se você não matará meus aliados eu tenho que memorizar isso quando eu tiro a bala sobe tá ligado isso que eu tenho que memorizar uma parada que eu não peguei ainda tá é até o recuo demanda é mano tem que treinar isso tá ligado que sobe muito 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 não sobe só um pouquinho aí tipo tem que mirar meio que no peito ali do cara um pouquinho para baixo para poder pegar a cabeça ou não é mais fácil só andar com a mira na cabeça do cara vai lá vai lá e bota o robôzinho como assim caralho eu tô falando aí eu paro e atirei que eu tô usando o cara que joga joga de hoje outro joga de hoje vou entrar aqui eu acho que não tá não tá vendo é tô aqui tô aqui tô aqui tô aqui cara tira cara não não tá funcionando na nossa tão meio não nem ver aí vou pegar vocês todos os outros jogador nossa eu tava de hoje mano não matei demora não vou colocar um fio daquele meio ali para eles não importa o que acontecer cará que se eu comprar o perito eu não comprei o coletivo tem um félix de lá que ele apareceu no bom mano félix lá ele passa correndo sozinho vem amor no robozinho no robozinho vai vai ficar todo mundo aqui deixa essa buraqueira galera de que me bebeu aviso o caminho que eu peguei eu não quero no mapa eles vão tentar rodear eu coloquei fio lá no esgoto para se eles virem vocês saberem fica bem né meio meio tem meio tem meio tem meio aí caralho homem tá no meio tá no bebê esperando esse valor choque auxiliar bem vai ver ele vai dar o seu filho eu vi ele tá mandando shift Thiago não tô andando eu tô ouvindo ele andando cortando a visão não tô achando ainda nas câmeras aqui que o joia que é o que todo mundo tiver na área morre não não é porque fica paralisado fica parado restam 30 segundos então onde aqui plantar o plantar o B o A e bora nois resta um hein já desarma pega o operator para mim por favor alguém operator eu peguei eu peguei eu morri é isso obrigado obrigado ai meu coração cara é a mesma é a minha operator na verdade obrigado cara nossa operator cadê tá aí o operator tem que pensar não dá pra mim aqui cara Thiago nem sabe jogar com o operator me dá aqui pede o Thiago aí então dá aqui cara dá aqui operator ei foca aí bora 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 me dá uma болma probar com a para pegar essa vó cá dar essa daí mano pega a minha gente alguém olha grafite aqui ó o choque sei lá alguém olha não se segura ai também assiste todo mundo indo pra aí olha alguém ali no meio tem meio tem meio tem meio pode não continua continua a negócio no Thiago continua B nossa tons de aqui eto lá tem uma cara não sei que eu tô subindo em 2 aí eto paradinho tá tá largado aí eu pensei que eu não tinha matado ninguém eu matei três nem sei não sabia caralho ou você te rouba muito com essa árvore aqui meu Deus tem que ter paciência para tirar na altura de caixas sabe essas caixas assim ó com a mira na altura das caixas aí atirou metade do metade do tela é que se o cara tiver na sua cara na sua frente tu abaixa um pouquinho a mira tem aqui tem aqui tem aqui Zé foca aqui tem aqui Zé tem aqui eu vi rodeando mano eu tomei 122 meia meu pin aqui tô tentando virar ó da mãe não consegui varar então a B fica tudo a também tem ficar dois a dois bem um no meio não é um a um grafite um meio e um B quatro aí mais um B no caso é dois B tá lá o jogador vivo ó o homem vai querer ouvir o que você acha morreira tá pronto é você já pode 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 cuidar daí tem uma surpresa se eu entrar na orelha dele como que é um fica na onde como que é que você falou mano fica um B um a um a só um meio e dois B tá eu vou ficar aqui na alguém tem que olhar pra grafite aqui ó nessa começa a lugarzinho tô no pingue vai lá mordão a gente tá no mapa lá aquela bolinha no mapa piscando pra deixar que eu vou pra deixar que eu vou junto fica aqui então amor bota o robôzinha isso é bem aqui né pai isso isso aí mesmo tô ouvindo barulho por Deus não aqui tem um aqui tem um aqui tem um aqui no tô até apavorado vai aqui no chão meu Deus cada tira uma aqui ó não deixou 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 deixei 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 a Patrícia o que que você matou amor não tá era para você deixar ele matar porque ele ia matar cinco era o cinco da outra da outro time tá ligado três Patrícia foi doce essa tá fominha para matar hein robozinho robozinho tem que ó tem que olhar alguém tem que olhar aqui não pode deixar de olhar né rapaz nós levamos bonita hein caralho jogou longe em bobo e até esse mocaram aqui bebê tô indo B acho que sim até esse mocaram aqui já tem meio também a ver o cara me matou nem viu tá olhando as câmeras e aí choque cuidado aí me chamou eu tô rodeando choque tô rodeando gente eles podem estar no bem também é bem mas é bem tô fazendo o que não tem um cara aqui trocando tiro com nós eu tô trocando de round longe Spike plantado inimigo no que você não quer deixar nós jogar não comprou o jogo só para você só o jogo é seu se comprou para todo mundo comprou o jogo para todo mundo olha não quer deixar ninguém jogar trabalha lá matou 16 vai ter que uma ranqueada pô não tem como tá falando pô se o cara joga de reina ou ele mata 5 ou ele mata 50 eu coloquei Tiago sai forte Tiago sai para lá deixa o que ninguém vê ninguém cuidar não é cuida meio lá cara eu avisei que eu ia agora eu quero todo mundo ficar na água peraí escuta aí pô escuta o bagulho tô tudo aqui tô tudo aqui tá tudo aqui ai você não matará meus aliados e não caraca ai sem vida nem consegui me curar tô armando os três tá lá Spike plantado rapaz como que você dá um tiro e mata você tá com o hack fui fui de louco fui de louco fui de louco agora eu também quero jogar só tenho três que o que é dividir um pouco aí não inimigo no vai meu jogador de graça tá me sabe 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 tá tá longe não não é caraca o félix parecia ser novo agora ele tá bom que caraca é esse última rodada deste tempo é doido rapaz e agora vamos dar um ó Thiago pedido eu vou chegar agora velho Thiago vai no B onde você tava indo aqui no Thiago não 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 ruxa não galera joga do jeito que tá ponta certinho vai lá Thiago vai lá Thiago amor vem pra cá não não pode deixar ela pode deixar ela já foi já tá metade deixa a granada aqui ó Patrícia lá no pingue lá no pingue no mapa lá aí reina tá vacilando na mesa aqui de novo e qual é isso que eu fui a porque ele falou lá e o valoriza valoriza aqui na cara é a para você ganhar para lá time acabou bala mano você acredita todos os caras que não tá ainda morreu caraca na maçã agora em vocês troca de lá e se eu sei agora na maçã agora irmã que eu senti a cara não Thiago você bota menos que Patrícia e aí como que nós vamos fazer Thiago tira esse fio coloca ele aqui assim ó tira o fio Thiago deixa ele alto abaixa e deixa ele na altura do negócio aí ó pega a visão aí Thiago é uma palação necessária velho ó seguinte espera um pouco tá pode ter smoke vocês espera o smoke acabar vai ganhar eu tô comprando colete compra na primeira não né pode comprar cara depende do personagem vai tá avançando espera espera cara provavelmente eles vão querer pegar a costa alguém fica avançado aqui assim ó tá comigo olha o costa mandei para alguém ó deu para o cara o matador quem jogou isso aí não foi eu não eu tô sem vida tô sem vida vira 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 vir aqui ó olha aqui a gente levar aqui alguém se adequado aqui no fundo aqui assim ó porque se quer no fio do cypher já tenta ele matar ele vou economizar pegar uma xerife no corpo aí ó não tchau xerife xerife top hein mano ele vai se mover tá comigo espera tá comigo o inimigo no ar chegada aí cuidado aí tá destruindo eu não posso te carregando cuidar do cypher tá olha o que temos aqui deixa eu vim deixa eu vim na câmera não tá ali mais safado tentando planta 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 que bonito segue minha arma segue meu galera a moral você morreu tá aqui tá louco não sei nem o que tá acontecendo mais aqui caralho tá 7x7 mas acho que eu vou só com uma pessoa só que eu tô de odin vou e a oi b bom b b é uma boa uma boa de op quem vai ficar com esse pai pode pode ficar o cypher mesmo dá nada não eu vou jogar meio sozinho agora só vou colocar a câmera aqui bota o robôzinho na frente e então aqui muito aqui carai dois três deu bala nele tá vendo muita gente veio o tempo sai que no chão b nossa caraca quase cara rochou mesmo hein eu não posso colocar mais velho vou montar ou taca eu jogo bem do tirão sarro da eficiência aí que não vamos não vamos lá vamos aí enquanto eu vou fazer eu voltar acaba dando mais sorte alguém fica cuidando aqui eu vou ver só montar um beijo aqui você quer que eu montar um beijo aqui e compra para mim em grana 900 real ninguém os pobres você tem dinheiro onde que eu tô esperando vamos focar vamos focar aqui velho vamos focar vem olha a costa então olha a costa te dou minha arma ó vou ruxar eu esperava te dava minha arma pra usar o homem tá ali do lado Recarregando. Nossa, tá chupado de novo, né? Reina, reina a costa, reina a costa. Vai aqui no chão. Estou com mais, pode. Vamos lá. Olha isso, dá H.S. Muitos inimigos. Recarregando. Olha isso, ninguém para o cara. Reconome. Boa. Eu prejuço das minhas mãos e do meu f... Reconome. Ganha manhaco, boa. O R.O.M. vai estar mofado. Cara, eu te dou... Ô, Ítalo, bora B aqui em PSS-P. Cara, você tem noção que você está pedindo o meu Operator? É, eu te dou uma bomba na cusquinha. Aqui, ó. Tamo aqui, então. Aí, ó. Jolo, quer uma moldinha nessa... Quer uma moldinha nessa modalidade? Vai pra lá, está jogando o solubo, rapaz. Eu vou sentar aqui. Quando eu morri, eu vou roubar todas as suas armas. Cortando a visão. Pode ir na frente, Jolo. Pode ir na frente. Correta, pop. Inimigo no B. Tá doido. Instalando o granado infantil. Tá, tem costa, tem costa. Tô passando. Vale de acionar o fiozinho agora. Oi. Quem que tá com a bomba? É o Swiper. Não tem mais. Vem, Tiago, arma aqui, cara. Tava cuidando a costa. Foca aí, velho. Félix matou o céu. Morreu. Tinha céu aí, ó. Tinha céu, Félix. Vai desarmar. Corre. 148. Ele ficou com 2 de vida. 2. Dois. Meu Deus. 1, 1, 1. Meu Deus. Tá bom, focar aí, velho. Vamos focar, vamos focar. Calma, é assim mesmo. Tente ficar nas costas. Vai, vai, vai. É mesmo esquema de voltar. É, faz de pistola, faz de pistola. Vamos lá, vamos lá, faz o fio. Ó, nós tem que, quando nós vai na calma, nós vai de boa. Ah, beleza. A gente não pode em bombe B, por quê? A gente só joga B, se tiver voltando, não tem smoke. Não se segura. Tem que ser bombe fechado. Tomando a visão. Tá? Tá cuidando do... Costa, essa vez. É, pera, pera. Tá, tem 3 aqui. Botando a visão. Vou pegar a costa. Vou pegar ele agora. Inimito A. Engenheira apagada. Inicialando graça em cima. Mor, você tem aquele X, mor, pra usar? Poder do X pra usar? Não, tem não, tem não, tem não. Ah, tem. Ah, ó. É, a reina, né? Corrido! Inicialando granada expansão. Spike, já é droga. Volta, 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 volta. Tem costa, tem costa? Tem, tem, reina. Ele é da costa. Boa! Tem a Spike. Spike no chão. O que é isso, então, você só joga de Operator? Nunca pensou em jogar de Jet, não? Oh, capofoca. Vai, dede, vai, dede. É aquele mesmo esquema. Deixa eu, deixa eu. Bora, desce, desce, vai, desce. Resta um 30 segundos. Bora, 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 bora. Tassel. Tassel. Tem a Spike no chão. Não, nem isso. O que é isso? O que é o jogador vivo? Nossa! Olha aí. Olha isso, cara. Olha só as balas. Resta um 10 segundos. Spike plantado. Nossa senhora. Que aí? Que incrível. Caralho, isso tá bom. Olha o México representando. Toma aí, Topper. Ô, valeu, mano. Obrigado, eu nem ia pedir, mas acendeu. Eu peguei. Ai, que difícil. Ai, ar, né? Tô vazando. É, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Mesmo esquema. É, mesmo esquema. Ó, alguém pega o Spike. O que que eu vou ficar na costa agora? Vai, vai, vai. Eu não pego essa reina, safada. Eu vou ver se eu jogo com aquele personagem lá que arma boa. Eu tenho ele. Ah, não. Não, não. Pega aí hoje, ó. Pode pegar. Tô vazando. 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 Ó, troca de arma comigo aí que alguém pra mim, por favor. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera um pouco. Não, calma. Eu ia entrar atirando, tá ligado? Não, espera, espera. Pera um pouco. Ele já gostou dois, amor. Tá ligado. Pera. Boa. Pera aí, ele, safado. Ele tá acabando. Tá, eu tenho, eu tenho, eu tenho. E costa. Vem, da costa. Todo mundo aí. Todo mundo aqui. Vira, 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 vira. Vem, daí. Agora, agora eu nunca mato todo mundo. Eu vou dar a volta. Jogam vocês aí, eu vou dar a volta. Vou dar a volta. Calma. Está aqui no chão, A. Sai daí, amor. Sai daí, amor. Sai daí, amor. Sai, amor. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Oh, droga. Cuidado. Quantos spikes já eram? Tô vendo que esse round aí vai acabar com o 12, 13. Crestam 30 segundos. Boa. Ai, que desculpa. Nossa, massa. Você apareceu um cara contasmo, tá ligado? Ele apareceu nas costas, ele ia matar todo mundo. Eu falei, deu uma bala. Ah, foi boa. Rapaz, nós é bom. Nós é pro player, sabia? Tem que jogar assim. Tem que jogar assim, calma, pô. Do, do, do modinho nessa pesquinha aí, da Vandal. Não. Pra lá, rapaz. Eu não sei, fora o maneiro jogar de Odin. É, ele é crianção, rapaz. Jogando de Odin. Tamo junto. Tô choque, tomei choque. Ai, cara, muito grande. Na moral, você morreu. Ele avançando, avançando. Acordando a visão. Ai, cara. Por aqui. Recarregando. 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 Ó, cuidado aí. Sai daí, cuidado aí. O Felix jogou o poder atrás do nosso aí, ó. Nossa, os caras agora tá pegando. Eles vão temer. Feio. Poxa. Togou o Panic. Tem esse... Essa reina, também gosta. Recarregando. Rapaz, esses caras tá... Você quer dizer que vocês querem continuar aqui? Pouco complicado. Rapaz, esse cara deu o último jogador. Gastão, um inimigo. Olha essa reina aí, cara. O cara, outro cara fica invisível, recarrega mais rápido. Mano, escuta o bagulho, velho. Segura. Calma, Thiago. Restam 30 segundos. Pega teu perito. Pera, espera. Chuchu, vai silêncio. Silêncio, silêncio. Silêncio, liberta. Restam 10 segundos. Boa. Nossa senhora. Checa de novo. Vazendo daqui. Paz. Valeu, 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 galera. Tô vazando. Eu tô 39. Pô, esses caras queteiro doido agora por cima da gente. Por você. Tem cuidado com isso. Vai, vai, vai. Esse trem. Spike no chão. Tô com mais forte. Tô manda abisão. Parei, tô. Eles tão falando de tudo agora. Tem que botar essa parede aí. É assim. De lá. Recarregando. Recarregando. Tem um. Boa. Recarregando. Espera. Cortando a visão. Vai, vai, vai. Arrelenta aí, arrelenta aí. Tá? Só passando. Cuidado. Pô dos lados. Tá vendo costas, tá vendo costas. Recarregando. Tinha ela vendo costas lá. Tinha matei. Vai, dede, vai, dede, vai, dede, vai, dede. Casta um inimigo. Pera, pera, pera. Tá na esquerda. Doze. Não tá não. Volta, Ítalo. Volta, vai, B, Ítalo. Vai, vai. Sobe, sobe. Isso, sobe, vai, bem. Casta um 30 segundos. Vai, vai, vai. Enganhei ela. Nossa. Doze do caramba. Tentava de doze. Caralho, amor. É isso aí, Jessica mesmo, minha vida. Eita, o que é essa? Match point. Ai, é, desculpa. Vamos aproveitar. Falei que o cara ainda... Ainda ia fazer 50 aqui. Ó, seguinte, agora... Bora uma B. Bora uma B. Não, não. Vamos continuar. Vamos fazer o seguinte. Vamos jogar diferente. Faz silêncio. Shift no dedo aí. Vamos usar ult da Patrícia. Patrícia, velho, tá bem pra nós, ó. Vem cá, amor. Vem cá, amor, pra gente passar a visão pra vocês. Tá vendo lá no mapa, Patrícia? Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Lá naquele cantinho. Vamos no shift. Lá não, ele tá marcado. No shift, no shift. Ando no shift. Isso, isso. Fera. Vem, amor. Bora, 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 bora. Eles vão te ver. Vem aqui, amor. Corre, 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 corre. Cuidado! Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, no choco, tá? Vem aqui, ó. O X. O X. Caramba. Não, amor. O X, amor. O X, amor. Boa, boa, boa. É, moço. É, assim. Não, vida. Era o outro lá, o que o programa show. Essa aqui foi show, hein, sério. Não, fácil, fácil. Foi de bora. Era o outro lá, o que o programa show.